e os vizinhos estão olhando vai lá é nessas horas os fofogueiros aparecem Vinícius Júnior, o porco de motório vai, vai vai lá, o pai dele vai comprar vai comprar dozinho vai comprar o passe dele, dozinho o pai dos meninos aí chamaram ele pra comprar o passe vai dozinho, Vinícius Júnior pra cima, pra cima Vinícius Júnior, kids o pai dele comprou o passe vixe, comprou ele, comprou vixe, vai entrar lá dentro e vai roubar a mão não vixe, pelo amor de Deus, é o nosso anão tiru e toda tiru house nunca tá ai não pode ter resenha não vai te catar vai te catar, vai te catar vai te catar, que aqui só dá um canarinho say hi to Brazil hi Brazil rapaz, dozinho aqui sem entender nada, sentado aqui tomando café, nem toma café todo mundo aqui rapaz, olha que massa os caras amam brasileiro mesmo chama logo a gente pra cá pra sentar, recebe com a família todinha aqui Brasil, love katá Brasil, love Katá Brasil, love Katá Brasil, love Katá Fala, nice to meet you. Nice to meet you. Piggy, tem que tomar o chá todo, bicho. Sério mesmo, toma o chá todo porque ele fica puto. Toma aí. Tem que tomar todo, sério mesmo. Não, mas tem que tomar, olha, 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 já tá vindo de novo. É tradição. Ei, ei, toma o teu, toma o teu que ele fica puto, mano. Sério mesmo, o chá é zangadão, pô. Toma o chá aí, macho. Tem que tomar o chá, é sério mesmo, todo mundo tomou, mano. Cata, 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 cata. Olha, tá vendo como ele é zangado? Ele é zangado, pô, toma o chá, toma o chá, sério mesmo. Pega o teu chá aí do teu lado, ele tá só olhando pra tu porque tu não botou o chá no chão. Tem que pelo menos segurar, macho, é sério, tô falando sério. Eu não tô brincando não, pô, pergando pro Duzinho, Duzinho. Por isso eu tô falando, tem que tomar o chá, mano, porque ele... Não, eu sei que é ruim, eu tomei aqui em Guiando, pô. Eu tomei em Guiando, mas tem que tomar, pô, é tradição, sabe mesmo. Toma ele do teu lado. Tem que tomar todo dia. Aí ele pega um A grande, meu irmão. Você tem que... Falei, não pode não, é tradição, pô. Pelo amor de Deus, se quiser careta... Tem que tomar todo, tem que tomar... Não, pelo amor de Deus, não faça careta, não faça careta. Pig, não faça careta não, não faça careta. Eu não tô fazendo careta não, velho. É feio natural mesmo, né? Por que não do tempo? Se miserável não pedir nada não, velho. Pode comer a chocolate. Muito bom. Nossa, muito bom, muito bom. Isso aqui não tem mais ruim no mundo, não. Chá, é? Sim, sim, sim. Ele gostou. Ele gostou, ele gostou também. Não, não, ruim. Olha o Tom, mas isso. Piado. Sabe comer cocada ruim. Chá, como sendo que chá é esse aqui. Eu só queria que eles oferecessem água. Olha, mais um que vai ganhar o chá. Que tem que tomar todinho, viu? Tem que tomar todinho. E não pode fazer careta. Isso. Ih. Tem, todinho. Olha, ele fica fiscalizando, ó. Ele fica fiscalizando, ó. Ele parece a minha avó, né? Que ele fica só oferecendo coisa pra comer e beber. Dizendo que tá magro, ó. Ele fica, ó, tá magro. Cara, aí, ó. Caraca, isso. Harry Good. Comer uma paçoquita agora. Isso. Vem água depois, vem água. 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 Bota mais, ele quer mais. Ele gosta de chá. Ele adora chá. Ele adora chá. Olha, olha. Yeah, yeah. Ele ama chá. Ele ama chá. Vai encher o bucho, né? É, isso. Ele gosta de chá. Isso. Ele adora chá. Ele adora chá. Ele adora chá. E isso. Mais. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. É, ele quer mais. Ele gosta demais. Eu vou vomitar. Se me der mais vomitar. Vomitar e catar. Aí vai melar, sujar, borrar, vomitar. Catar não vai ser legal pra você, tá? Ei, 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 ei. Vamos agradando os filhos até ele dar um camelo. Ele tá sorrindo, ele vai dar um camelo. Vai quebrar essa buzina, não tem outra. Isso. Tome barata. Isso. Brasil, vamos catar. Olha, o filho de dinheiro. Vamos ver isso. Vamos ver no... É tudo miserável. Oh, meu Deus do céu. É por isso que são ricos, que são miseráveis. Puta que... É por isso que são ricos, que são ricos. Ai 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 Nem o cata Onde é a fanfeste, hein? Vai ter fanfeste? Ó, já estamos indo aqui para o estádio de metrô. Estação Itaquera, vou descer, hein? A gente não sabe onde é as coisas aqui. A gente está seguindo um cara só. Agora tem uma coisa, se esse cara te rir para o canto errada, a gente também vai. Ele é o rock e minha rola. Chegamos no FIFA Fan Festival. Galera, a gente se filtrou no meio da torcida da Gentina. A gente está no meio da embaixo. A gente está no meio da embaixo. O que é o Zé Neto do Zé Neto e Cristiano. Vocês devem estar se perguntando por que eu reuni vocês hoje aqui. E eu vim falar sobre RinoD. Quem aí já comprou e usa RinoD? Quem aí comprou ou usa RinoD? Eu reuni vocês hoje para falar sobre um novo tipo de trabalho que vai fazer você viajante. Sem sair de casa, a raça para cima. Obrigado. Obrigado. Eu sou o fã de uma galera. Obrigado. É isso aí. É isso aí. Obrigado, seu Madruga. Ele está gostando de estar andando bem muito. Também está gostando mais, a do Zinho. É, do Zinho. Está andando. Do Zinho está amando andar. Anda mais, do Zinho. É, do Zinho. Parabéns. Não tem nada, sem tem nada. Deu, lhe deu o que deu a bode. Barba, chifre e bigode. Deu, lhe deu o que deu a bode. Barba, chifre e bigode. Pode, 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 pode. Pode puro. Todo mundo, Deus, parabéns a ele, cara. Aniversário aí, aniversário. Eu devo dar um chapéuzinho que eles dão dinheiro. Cadê? Aniversário mesmo, dinheiro. É, aniversário, aniversário. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. É, dois aniversários. Hoje está fazendo dois anos que ele não toma um banho. Esse vídeo. É, aniversário dele também. É, happy birthday to you. 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 Hey, congratulations. 10 years, 10 years.